A primeira vez foi traição, achei seu coração Dessa vez, vacilei, ela pegou a conversa com a ex Ela foi embora e deixou, urso de pelúcia de recordação Tadinho, tá me dando atenção, fale alguma coisa, me dá um conselho Vamos lá comigo, parceiro Oh, meu parceiro urso, me ajuda a superar esse sofrimento absurdo Oh, meu parceiro urso, dessa vez se ela não voltar, eu vendo tudo isso A primeira vez foi traição, achei seu coração Dessa vez, vacilei, ela pegou a conversa com a ex Ela foi embora e deixou, urso de pelúcia de recordação Tadinho, tá me dando atenção, fale alguma coisa, me dá um conselho Vamos lá comigo, parceiro Oh, meu parceiro urso, me ajuda a superar esse sofrimento absurdo Oh, meu parceiro urso, dessa vez se ela não voltar, eu vendo tudo isso Oh, meu parceiro urso, me ajuda a superar esse sofrimento absurdo Oh, meu parceiro urso, dessa vez se ela não voltar, eu vendo tudo isso Oh, meu parceiro urso, meu parceiro urso, ajuda a superar, vamos lá Oh, meu parceiro urso, dessa vez se ela não voltar, eu vendo tudo isso Oh, meu parceiro urso, dessa vez se ela não voltar, eu vendo tudo isso